Dia de rock na pedreira é assim, é só vestir a camiseta de preferência preta com o nome da banda e seguir para o local do show. É, pelo visto todos tiveram a mesma ideia. Uniformizados de rock'n'roll, eles falam a mesma linguagem e fazem parte de uma única turma. Na verdade já estou com quase 30 anos e eu curto a Sinti desde os 15. Há 11 anos você vê os caras, estão desesperados aí, não vem uma hora de ver os caras chegarem aí. E o espetáculo nem começou, tem gente que já entregou os pontos. Em compensação, quem veio para curtir, dá o recado. Quem é que sabe cantar um trechinho de uma música de dois e cinco? Canção, canção. Canção, canção. Canção, canção. Canção, canção. Oh baby, ahá, ready, ahá. Pedreira lotada, quem abriu o show foi a banda paulista Dr. Sim. Em seguida o momento mais esperado. De repente o mega cenário é totalmente destruído. Logo entram as feras do rock pesado detonando os instrumentos. O público vibrou. É a segunda vez que os australianos do ACDC tocam no Brasil. A primeira foi no Rock in Rio. Isso quer dizer que essa galera esperou 11 anos para ver de novo os ídolos. Uma espera que com certeza valeu a pena. Música 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 Música